Pra que chorar, meu grande amor? O que eu faço é vida, sem mágoa, sem amor, eu não falo, nem despedida, pra que chorar, meu grande amor? O que eu faço é vida, sem mágoa, sem amor, eu não falo, nem despedida, pra que chorar, meu grande amor? O que eu faço é vida, sem mágoa, sem amor, eu não falo, nem despedida, pra que chorar, meu grande amor? O que eu faço é vida, sem mágoa, sem amor, eu não falo, nem despedida, A planta que eu fiquei, era que eu tinha feito, de água que transporta a despedida, amor, eu não falo, nem despedida, pra que chorar, meu grande amor? Ação, minha vida, sem água, sem amor, não vai, é despedida, aqueixo, ação, meu querido, não vai. Ação, minha vida, sem água, sem amor, não vai, é despedida. Ação, minha vida, sem amor, não vai.